Era uma sexta-feira quando eu entrei pelos fundos do hospital. Não estranha a facilidade disso, afinal, como um detetive eu tenho alguns amigos que me ajudam nesses detalhes. Não foi difícil descobrir aonde encontrar o tal Dr. Victor, mas chegar até o laboratório dele foi um tanto trabalhoso, pois estava em uma área restrita do hospital. Pois bem, entrei no vestiário, cobri meus trajes velhos com um conjunto verde descartável, luvas, máscara, touca e óculos. Passei sem cumprimentar ninguém, pois debaixo daquilo era fácil me confundir com o outro cirurgião e a ausência de um crachá era uma falha aceitável socialmente. Passei por diversos pares de portas, desviei de macas com enfermos, atravessei a sala de cirurgias e fui além. No instante que virei a última esquina, senti que estava entrando em outro mundo. Apesar das paredes ainda serem brancas e a iluminação boa, o clima estava diferente. Não sei se esta ala era tão afastada a ponto do ar-condicionado não conseguir climatizá-la, ou se a ausência de janelas para as salas dos lados faziam esse corredor o mais claustrofóbico. Não importa. Segui adiante sem hesitar, passos ritmados ecoando no caminho todo. Diante de mim, uma porta com maçaneta, algo pouco usado em ambiente hospitalar. Respirei fundo. Levei uma mão ao metal. Puxei o trinco e entrei. Do teto pediam luminárias bem diferentes do resto do hospital, parecidas com as das fábricas, com cones de metal ao redor para direcionar a luz. Ao redor da sala, vários maquinários, centrífugas, tonéis de decantação, geladeiras, fornos e uma mesa abarrotada com tijolos de drogas produzidas recentemente. No centro da sala, uma cena que me fez hesitar. Diante de mim estavam aquelas rosas entrelaçadas sobre uma pele branca como a neve. Ao seu lado, um sujeito enorme e nem um pouco amigável. E entre eles, uma maca. E na maca, Sony. O sangue pingava das mãos da Madame Rosemary, mas poucos segundos depois pingariam das minhas quando ela me jogou a faca. Eu peguei o objeto, apenas para perceber logo a sua verdadeira intenção, colocar minha impressão na arma do crime. Parabéns, Detective. O senhor conseguiu encontrar Sony? As palavras dela derramavam indiferença. Apesar de eu ter pedido apenas para o senhor conseguir informações sobre ela. Isso é alguma piada? Elevei minha voz. Naquele instante já estava buscando minha arma com a mão livre, mas o doutor avançou sobre mim velozmente, me forçando a recuar para o corredor. Por causa do sangue na minha luva, a arma escorregou. O Gandaleão conseguiu me acertar um sopapo, mas eu bloqueei com meu braço. Logo em seguida, ele me deu um chute, me jogando ao chão sem ar. O sedentarismo estava me cobrando caro. Quando consegui levantar, o médico estava bloqueando minha única saída, e ao seu lado, Rosemary sorria cinicamente. Espero que você e o doutor se deem bem, querido detetive, pois será a sua última dança. Então, era tudo uma armadilha? Questionei, ganhando tempo para pegar minha arma, mas seria difícil, pois o jaleco de cirurgião estava no caminho, entre a minha mão e o bolso da calça. Você fez de mim um bode expiatório! Acredite, Sr. Caldas. Minhas intenções aqui são as mais nobres, pois uma mulher como eu não pode ir presa por causa do esquema de drogas da minha maldita família. Ela virou as costas para mim, mas eu não pude ver sua tatuagem, pois o droglodita avançou contra esse que vos fala. Dessa vez, eu consegui desviar do primeiro soco, recuar do segundo e aceitar um pontapé bem dado na pança do desgraçado. Hehehe! Ele riu de uma forma um tanto esquisita. Pronto, detetive! E você é bem fraquinho! Ele conseguiu me jogar de volta no laboratório com um empurrão. Tudo girou ao meu redor, até eu me chocar com a maca do Sony e vê-lo gemer. Você está vivo! Minha pergunta iria esperar, pois eu vi o vulto do sujeito vindo atrás de mim. Enfiei minha mão no bolso atrás da pistola, mas ela havia caído e agora estava no meu tornozelo, presa entre as calças da roupa médica e da minha própria. Encaixei minha mão no cabo, furei o tecido escartável com meu dedo no gatilho, ergui minha perna para fazer a mira e disparei. Vi o doutor ser atingido, mas o barulho em um lugar tão fechado foi tão forte que chegou a me atordoar. Levantei cambaleante, arranquei as calças descartáveis, agora pegando minha arma com mais firmeza. Porém, não demorei para ver que o médico no show estava precisando de outro médico, assim como o jovem deitado na maca. Vamos, garoto, vou te levar para um médico de verdade. Era sábado de madrugada, não chovia, e os carros ao redor eram da polícia. Depois de levar o garoto para a ala de emergência, eu saí do prédio e me vi cercado. Diante de mim, aquelas belas costas de pele clara, adornada por inúmeras rosas entrelaçadas, pareceu debochar da situação. O policial ao lado dela puxou as algemas, e com o movimento treinado por anos de trabalho, prendeu os braços delicados da mulher, pegando a mim e a ela de surpresa. Estava vendo um enorme engano, policial. O criminoso é ele. Eu vi. Ela tentou argumentar, porém mesmo tão perto do sujeito, ela ainda não tinha ligado a aparência dele as fotos que ela me deu. Quando eu notei tudo isso, suspirei e sentei na calçada. Como eu poderia fazer isso? Eu sou uma Rosemary! Eu sou da família mais poderosa dessa cidade! Eu mando em vocês! Não, isso é injusto! Me escute! Eu tenho provas! A arma do crime! Eu sei muito bem quem você é, senhor. O sujeito fez um sinal, e outros policiais a levaram para dentro da viatura. Uma traficante de drogas! Eu fiquei assistindo ela ser detida completamente indignada, pouco antes do policial vir até mim. Então? Eu pareço alguém da polícia? Ironizei. Afirmativo. Sombra respondeu vendo a viatura sair com a detida, e outros dos seus homens entrarem no hospital. Eu precisava saber se o meu disfarce estava ameaçado. Um agente filtrado. Interessante. Mas... Por que não pegar o pessoal lá do porto? Detetive, você é mais esperto do que isso. Ele ofereceu um cigarro. E eu aceitei. Acabar com o centro de distribuição é o mesmo que tratar um tiro com anestésicos. A dor passa, mas a pessoa ainda vai morrer. Minha mania de completar as frases dos outros, normalmente eu controlo, mas estava cansado. Engraçado ela não ter te reconhecido. A faida chama mais atenção do que a cara. Sombra explicou. A polícia já estava no encalço dessa quadrilha há muito tempo, mas faltava alguma coisa. Quando você disse que estava atrás do Sony, pensei que era só mais um cliente. Mas quando baixei sua ficha, tudo fez sentido. Daí começou a me seguir. Hum, nem precisei. Sombra esticou uma mão e eu aceitei a ajuda para levantar. Você salvou minha vida, detetive. Estamos quites agora. Com certeza, amigo. Com certeza. Foi uma terça-feira à noite. Chovia muito. Os carros passavam, com os faróis baixos. Estava tudo quieto naquela cidade. Silencioso demais para o meu gosto. Eu bebia whisky, admirando a podridão da metrópole. Quando bateram a minha porta. Eu deixei o copo em cima do jornal, onde a manchete destacada era. Grande esquema de tráfico de drogas esmascarado. Polícia se une com um detetive particular e desmantela esquema que enriqueceu a famosa família Roseberry. Sony? Fiquei surpreso ao abrir a porta e me deparar com o jovem, vestido de entregador com uma caixa de cachorros quentes bem diante de mim. Olá, detetive. Vim te trazer o jantar por cortesia. Ele era um garoto animado. Depois de tudo o que aconteceu, consegui com que a polícia o libertasse, pois não tinha culpa nenhuma. Vinha de uma família pobre e fazia o que podia para conseguir algum dinheiro. Espero que não tenha nada ilícito aqui, hein? Brinquei. Não, senhor. Respondeu bem animado. Aquele seu amigo da lanchonete me paga o suficiente para eu não ter mais que me arriscar com entregas perigosas. E as corridas, hein? Questionei, deixando a comida na minha pequena mesa de jantar. As risadas desconfortáveis do menino foram uma resposta pouco agradável para mim. Garoto. Eu parei, juro. Parei, parei mesmo. Sony respondeu, mas quando ia se explicar, um bip suou e ele viu as horas no relógio bastante apressado. Eu tenho que ir. Muitos clientes para atender ainda. É... Outro... Outro dia a gente conversa. Quando a porta bateu, eu não segurei a risada. Hehehe. Ele é um bom menino, apesar de ser tão apressado. Voltei ao meu copo de uísque. Ainda não estava com muita fome. Mas mal terminei de beber, ouvi bater ele na porta outra vez. Aquele moleque. Deve ter esquecido algo. Fui até a porta e abri. Nesse momento, todo o álcool que estava deixando o meu humor tão alto evaporou. Baunilha? Ela estava ali, charmosa, dentro de uma jaqueta de couro. Com um guarda-chuva em mãos e um sorriso nos lábios, que faria até o mais frio dos corações se derreter. Boa noite, detetive. Eu li o jornal essa tarde e fiquei preocupada com o senhor. Sua voz era doce, mas séria. Não demorei para deixá-la entrar e ajudá-la com o casaco. Está tudo bem, são ossos do ofício. Expliquei. E eu acho que nós já passamos dessa parte de senhor. Desculpe, Thales. Estou mal acostumada. Os olhos dela passearam pelo meu humilde escritório e pousaram sobre a caixa de cachorros quentes, ainda soltando vapor sobre minha pequena mesa. O jantar é nem um pouco nutritivo para alguém com uma vida tão agitada como a sua. Querido leitor, aqui termina o meu relato sobre o caso Roseberry. O que viria a seguir seria apenas um pouco de minha pacata vida de detetive. Não muito interessante para relatar. Apenas que graças a esse caso, ultimamente tenho tido boas companhias para o jantar. Uma enorme mudança em minha vida, se posso constatar. E esse foi o último episódio de Detetive Caldas, diretamente aqui da Rádio Delta. E também um dos últimos episódios da Rádio Delta do jeito que você conhece. Sim, o Detetive Caldas vai continuar no futuro. Mas a Rádio Delta vai parecer um pouquinho diferente. Porque aqueles malditos os donos me demitiram. Me demitiram por causa do último episódio. Que saiu eu do banheiro. Esses filhos da mãe, eles não podem me censurar.